Professor, eu tenho que fazer a coleta de assinaturas em todos os casos? Esse é o bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Prazer, professor Gleib, tudo bem? Sou advogado, sou professor e sou perito judicial grafotécnico aqui de São Paulo, há mais 10 anos. E falo o nome da JusExpert, jusexpert.com, melhor curso de perícia do Brasil. E aquele que mais nomeia. E, obviamente, quando o aluno é nomeado, ele faz o laudo, ele recebe. E aí o caso da Irassema, que colocou, mas Irassema é um doce de pessoa. Sou fã da Irassema, uma aluna aqui muito especial. E essa minha amiga, olha aí a mensagem que ela coloca, gente, recebendo os honorários. Muito bom receber isso, né? Gente, siga os passos da Irassema. Faça o nosso curso, sabe? Siga todos os passos e logo mais você receberá também uma nomeação dessa. Nomeação não, recebimento de honorários. Coisa boa, né? Bom, segue o jogo. Professor, eu tenho que fazer a coleta em todos os casos? Gente, minha observação, minha resposta direta. Sim. Sim. Ou presencial, se for próximo a você, na sua cidade, ou próximo a você, na próxima à sua cidade. Ou de forma virtual, como eu já ensinei em outros vídeos aqui, como é que você faz a coleta virtual. Porque dá muito mais embasamento no seu laudo. Dá muito mais cuidado, cautela. Você mostra pro juiz que realmente você está tomando todas as cautelas necessárias, sabe? Então, gente, na minha humilde opinião, sabe? Por mais evidente que seja aquela falsificação, a coleta sempre é bem-vinda. Tá bom? Então, essa é a orientação que a gente passa. É assim que a gente ensina. De uma forma direta, mas muito clara. Quer saber mais?